Eu falei assim, ah é, tá, carulho, aí eu falei, mas o que se eu jogasse aqui? Aí você aí, eu vou aqui, sim, aqui, 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 aí eu falei, já deu o meu... Não, então tá bom, 3 a 1, né? 3 a 1, deixa que ela lá marcar, né? Mas vai entrar ali, pô, não, não é marcado a mais. Eu, não, calma que eu vou esclarecer. É, aí se ganhar, já tá lá. Puta que pariu, vê se então você traz, próxima vez, escoltar, eu não me devo confundir. Sou Massacre, sou Massacre. Se quiser ver o jogo aí, eu dormi aí, e amanhã, vocês vão? Fiz o teste do paraíso, e verificamos a presença do metacol, fizemos na frente do que o responsável, a intervenção para o privar, para que o nosso corpo tenha ficado no laboratório, e o nosso corpo de agência, e levamos a morte para o teste. Foi o que aconteceu. Autoristas que abasteceram no forço interditado, podem procurar a presença do registrado, ou de disponência. Isso irá fortalecer as investigações, com mais elementos, comprobatório, da irregularidade. Pois que ele está totalmente interditado, por um vírus, pés, e a questão, 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 que estabelece ao Estado. Foi uma ótima participação. A crescenda àasına é uma ótima participação, mas principalmente, doitê-la para fazer seus pequenos. Ochecho é da글era. OEYE Está Naquipe do Cristo. Encontre, Pode botar uma foto para eu jogar para o grupo? Claro Bem, sou eu, sou eu Não repete Não repete O PM foi um dos alvos da ação de combate ao tráfico de duelas Foram no meio dos 10 mandatos de prisão e 11 de busca e apreensão A operação aconteceu em Vila Velha, Cariacica e Colatina, no noroeste do estado Dinheiro, drogas e armas foram apreendidas Boa noite, tudo bem? 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 Boa noite, boa? Boa noite, boa? Acesse o nosso site www.mesmerism.info www.mesmerism.info O site www.mesmerism.info A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL